Fala galera, beleza com vocês aí? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Paulo Pereira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E galera, nesse vídeo de hoje, né, eu tava fazendo um rolezão de bike, né, até o portão primeiro, galera. Na verdade, agora eu já tô até indo embora, né. Mano, agora eu tô indo embora. Então, né, galera, fiquem com o vídeo aí, né. Fiz um rolezão aí, mano. E é isso aí, né, galera. Bora pro vídeo. Fiz um rolezão aí, né. 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 Fiz um rolezão aí. E ele olha só 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí